Eu vou te falar nesse vídeo aqui, top 10 erros gravíssimos que estão impedindo as tuas vendas como afiliado na Hotmart, na Edux, na Monetize, na Bripe ou em qualquer outra plataforma de afiliado que você trabalha aí. Esses erros aqui são muito comuns que os afiliados iniciantes acabam cometendo e se você estiver cometendo pelo menos um desses, é praticamente impossível você conseguir vender no mercado digital. Por isso eu vou pedir pra você agora clicar no botão gostei, se inscrever nesse canal e ligar um pequeno sino que tá abaixo do vídeo. Sabe por quê? Aqui nesse canal eu compartilho toda a semana muito conteúdo sobre marketing digital e muitas sacadas importantes pra quem quer vender como afiliado. Empreendedores, beleza? Eu sou o Artuzinho e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso. Olha só, no primeiro link da descrição eu tô deixando de presente pra você o meu curso gratuito pra afiliado. Um curso grátis mesmo, onde eu consigo te guiar muito mais e te ensinar a começar como afiliado da maneira correta, a divulgar e a vender o produto de forma exata, pras pessoas comprarem de você e é tudo de graça com material de apoio pra você baixar. Se você quiser participar, é só se cadastrar no primeiro link da descrição. Aproveita aí. Se você é aquela pessoa que não tá conseguindo vender no mercado digital como afiliado, você tá divulgando o link e parece que ninguém clica no teu link e compra de você, é porque você está cometendo erros graves, que é muito comum dos afiliados iniciantes. Mas hoje aqui nós vamos solucionar esses erros e a partir desse vídeo, você aí vai começar a vender demais como afiliado. O erro top 10 de muitos afiliados iniciantes, que talvez você esteja cometendo aí, é divulgar o link errado de afiliado. Esse aqui é um erro muito comum mesmo. Quando você divulga o teu link errado de afiliado, mesmo que a pessoa clique ali, ela não compra de você, sabe por quê? Porque às vezes esse link, ele pode estar quebrado, ou até mesmo não é um link que leva pra uma zona de conversão, uma página de vendas muito legal. E o que pode ser esse link errado? Bora pegar aqui um produto rapidinho na Hotmart comigo, por exemplo, esse aqui ó, bolos no pote lucrativo. Eu vou pegar alguns links aqui pra me te mostrar. Esse link errado que você divulga como afiliado, pode ser, por exemplo, esse aqui ó, o página do produto ou página de checkout. São links que eles também te geram comissão, mas são errados, sabe por quê? O link aqui ó, página do produto, eu vou copiar esse link aqui e eu vou colar aqui em pesquisar. Olha pra onde esse link leva, pra uma página que ela é dentro da Hotmart. Ela não é uma página de vendas toda trabalhada em copyright, não é uma página de vendas muito bonita ó. Uma página simples, mesmo que a pessoa ela clique pra comprar e você ganharia comissão, é muito difícil, porque é uma página muito confusa pra cabeça do usuário. O link que você divulga é esse aqui ó, o página de vendas. É esse aqui ó, que é o página de vendas externa e o teu link de afiliado ele é até mais simples. É esse link, olha, vou copiar, vou colar aqui no Google, vou pesquisar e olha só, essa página é até mais bonita. Ela tem uns contrastes de cor, já tem um vídeo de vendas no início, um botão de compra, tem aqui ó, vários bolos bonitinhos. Tá vendo como é uma página de venda mais legal aqui ó, a pessoa até se impressiona com a página, como ela é bem simples, ela é fácil da pessoa entender sobre o que fala o produto e tudo mais. Divulgar o link errado é o primeiro erro e você não pode jamais. Tem que lembrar, divulgar o link da página de vendas, que é esse último link que eu te mostrei aqui. O erro top 9 que muitos afiliados iniciantes acabam cometendo no mercado digital é fazer spams, spam em geral aqui na internet mesmo. É você pegar o teu link de afiliado e sair desesperado divulgando o produto em grupos no Facebook de outras pessoas, fazendo spam no canal do YouTube, em blogs de conteúdo, em Instagram e outras redes sociais que tem por aqui. Fazer spam é um erro gravíssimo, ninguém compra de você que faz spam, sabe por quê? Porque as pessoas já tem receio de comprar produtos na internet e o que acontece quando você faz spam é que você tá mostrando o teu link pra pessoas que nunca te viram na vida, pessoas que não te conhecem. Elas nem te dão atenção porque o link de afiliado a gente sabe que já não é um link bonito, como eu te mostrei aqui, é um link feio. E se a pessoa não te conhece e você divulga um link fazendo spam pra ela, ela nem clica nesse link com medo disso ser um vírus, de ser um link de hack, a roubar o resultado dela. Então não pode fazer spam, é um erro muito comum que eu vejo muita gente fazendo em grupos do Facebook aí, tá? Sem contar que fazer spam em grupos do Facebook ainda te dá dor de cabeça. Você ali é criticado, é xingado nesses grupos e você pode até mesmo ter o teu perfil no Facebook bloqueado ali por prazo indeterminado ou até perder a tua conta no Facebook. Acontece com muita gente. O erro top 8 de muitos afiliados iniciantes aqui no mercado digital é achar que é dinheiro fácil trabalhar na internet. Eu sei que depois que o negócio tá todo montado, é dinheiro fácil, começa a cair dinheiro na conta todo dia e isso é maravilhoso. Mas no início não é dinheiro fácil, principalmente se você é uma pessoa completamente iniciante no mercado digital. Aqui é um conceito totalmente novo do que a gente vive no mercado tradicional mesmo, trabalhar ali de carteira assinada, essas coisas. No mercado digital é muito diferente, tá? E não é dinheiro fácil. Falar que na internet é dinheiro fácil, isso aí é promessa de guru safado que quer ganhar o teu dinheiro, vender curso pra você. Não é dinheiro fácil, principalmente se você é muito iniciante. Na vida, qualquer coisa que a pessoa fale que é fácil demais, você tem que desconfiar. Porque não é. Se fosse fácil, todo mundo conseguiria ter resultado, todo mundo mudaria de vida no mercado digital e não desistiria. Então não é fácil. Depois que o teu negócio foi construído, ele tá gerando receitas, você só tem que aplicar uma estratégia, isso aí é fácil, é simples. Mas pra quem tá começando, não é fácil. Então não caia nessa de achar que é dinheiro fácil, tá? Tem muitas coisas aqui que o pessoal fica só te iludindo pra ganhar o teu dinheiro. Não é fácil. É simples, porque você pode começar no mercado digital com um simples celular, com acesso à internet ou até com um notebook quebrado, faltando teclado. Dá pra começar, começar o teu projeto e ganhar dinheiro. Mas não vai ser fácil. Principalmente nos primeiros dias, nos primeiros meses e até nos primeiros anos. Porque é uma coisa totalmente nova pra você que tá começando agora. O erro top 7, que também muitos afiliados acabam cometendo sem querer, é divulgar produtos comissionados pelo primeiro clique. Quando você divulga produtos comissionados pelo primeiro clique, a tua comissão, ela só vai ser gerada e vai cair pra você. Se você divulgar o link, a pessoa clicar no teu link e comprar, você ganha a tua comissão. Porém, no mercado digital, é muito comum que as pessoas, elas não comprem o teu produto de afiliado no primeiro clique. Porque elas têm muitos receios, elas têm objeções, elas querem saber um pouco mais sobre o produto. E até às vezes elas estão pegando um Uber dentro de um ônibus, estão no trabalho. Então, naquele momento, elas não compram. E quando você divulga produtos de primeiro clique ali, que é a comissionada pelo primeiro clique, não é legal. O melhor é você divulgar produtos comissionados pelo último clique. Porque não importa quando a pessoa vai clicar, mesmo que ela compre, você ganha a comissão. A diferença é essa, você divulgar produtos de primeiro clique, você só ganha a tua comissão se a pessoa clicar agora e já comprar. Se ela clicar daqui a pouco, depois de 5 minutos, clicou e comprou, a comissão já não é mais sua. Já é toda do produtor do produto. Isso aqui eu não acho legal. Já vi muitos afiliados falando pra mim no meu WhatsApp, que tá na descrição, se você quiser me chamar, chama lá. Eles falaram que conseguiram vender, o pessoal mostrou comprovante que comprou, mas não ganhou a comissão. Aí a gente vai ver, o produto era comissionado pelo primeiro clique. Então, isso aqui eu acho um erro muito comum também. Erro de afiliado top 6 Divulgar produtos de ticket alto, produtos de preço alto. Quanto mais alto é o preço do produto, mais difícil é você conseguir vender ele pras pessoas. Porque aumenta muito a objeção de compra. É muito difícil você divulgar um produto de 500 reais ou de mil reais e a pessoa comprar de você naquele momento. Porque elas têm medo de comprar produto na internet, cair em estelionato, cair em golpe de gurus, como é muito comum, né? A gente sabe que tem muito pilantra por aqui, tem que tomar cuidado. E o que acontece quando você divulga esse tipo de produto? Você precisa gerar um tráfego muito maior pra página de vendas. Você precisa ter uma taxa de cliques muito alta no teu link de afiliado pra você conseguir fazer pelo menos uma venda. Aqui eu não consigo te falar quanto é a taxa de clique ideal pra você fazer vendas como afiliado. É por isso que já tem um vídeo aqui no canal sobre isso. O link desse vídeo eu vou deixar em cima no card e também na descrição pra você conferir e entender mais sobre taxa de cliques. Mas é mais ou menos assim, você divulgar produtos com ticket muito alto pensando numa comissão que também seja alta não é legal, tá? Você precisa de estratégias mais elaboradas, fazer anúncio, capturar e-mail, remarketing, esse tipo de coisa pra você conseguir vender produtos assim. Se você quer vender produtos como afiliado, eu recomendo que você foque em divulgar produtos que o preço mínimo sejam 100 reais e no máximo 200 reais. Porque ali você consegue ganhar uma comissão legal, tá? Se você divulgar um produto de 200 reais e ele te paga 100, a cada venda que você faz você ganha 100 reais. Fazendo uma venda por dia no final do mês você tem 3 mil reais em comissões como afiliado. Então divulgue aí produtos que sejam no mínimo 100 reais e no máximo 200 reais. Porque o mesmo trabalho que você tem pra divulgar um produto de 100 reais é o mesmo trabalho que você vai ter pra divulgar um produto de 200 reais. Sem contar que esse preço de 100 a 200 reais são ali tickets que as pessoas elas costumam pagar com mais tranquilidade, tá? É muito comum as pessoas comprarem produtos de no mínimo 100 e 200, já tá comprovado aqui na internet. Estamos chegando agora no erro top 5 de afiliado, mas eu acabei de olhar que você ainda não clicou no like nem se inscreveu no canal. Então clica e se inscreve aí rapidinho pra gente começar já os próximos 5 erros de afiliado que são muito grave. Já se inscreveu? Bora! O top 5 erro de afiliado é divulgar a URL de redirecionamento. Você sabe o que é essa URL de redirecionamento? Eu vou te mostrar agora. A URL de redirecionamento é essa URL aqui, ó, onde o teu link de afiliado redireciona. Tá vendo que agora a gente colocou aquele meu link de afiliado aqui, ó, que foi esse link da página de vendas? Olha só a diferença. É esse link e ele redireciona pra esse aqui. Tem muito afiliado iniciante que acaba divulgando esse link aqui, ó. E esse aqui é o link da página de vendas externa. Se você divulgar esse link aqui, ó, o URL de redirecionamento, a pessoa comprar, você não ganha mais a comissão. Porque esse código final que vem no teu link de afiliado aqui, ó, esse códigozinho aqui todo feio, ele acaba te marcando como afiliado. Ele tem um cookie que ele sabe quem é o afiliado que fez a venda pra mandar a comissão certinha ali, pra não mandar pros afiliados errados. Então, tem que divulgar esse link aqui. E nunca pode divulgar o link aqui, ó, da página de redirecionamento. Não pode, tá? Não pode mesmo porque senão você não ganha a comissão. Tem muita gente que se confunde e pega esse linkzão aqui, pensando que esse link aqui é o que gera a comissão. Não é. Tem que ser esse aqui, ó. Página de vendas dentro da plataforma que você trabalha como afiliado, tá bom? O erro top 4 de muitos afiliados iniciantes também é divulgar produtos de péssima qualidade. Esse aqui a gente pega muita gente fazendo merda na internet, viu? Divulgar produtos de péssima qualidade não importa a estratégia que você vai usar. Você não vai vender. Mesmo que você consiga gerar um tráfego extremamente massivo e qualificado pra página de vendas, você não vende. Porque produtos de péssima qualidade, muitas vezes, ele não tem uma promessa legal que ajude as pessoas. A página de vendas desse produto é horrível. Preço também nem se fala. As pessoas ficam com medo de acessar um produto ruim, de não receber uma coisa legal no e-mail ou até mesmo na cara delas. Então não pode divulgar produto ruim. Se você é aquele afiliado que tava pensando só em ganhar comissão, ganhar o dinheiro dos outros, para com isso porque senão você nunca vai ter resultado aqui na internet. Você tem que divulgar produtos de boa qualidade, com preços de boa qualidade, produtos que ajudem pessoas a solucionarem problemas na vida dela. Porque quanto maior é o problema na vida da pessoa, mais disposta ela vai estar a comprar o produto através da sua indicação. Porque ninguém gosta de ter problemas na vida. Ou será que você aí gosta? Você gosta de ter problemas? Eu acho que não, né? Então divulgue produtos que sejam transformadores, que ajudem pessoas a solucionar problemas e que sejam produtos de qualidade. Lembra do preço que eu falei, né? Produtos que vão de R$100 até R$200. Porque se você vender, você vai ganhando boas comissões na venda desse produto. Sem contar que tem menos objeção de compra. O erro top 3 de muitos afiliados iniciantes aqui, que eu acho que é um dos maiores, é não ter consistência na aplicação de uma única estratégia. A consistência, querendo ou não, na nossa vida é o que faz a gente ter resultados. Seja em qualquer área da nossa vida mesmo, é o que vai fazer você ter resultado. Eu vejo muitos afiliados aí, divulgando produtos com várias estratégias. Ele começou numa estratégia legal de Instagram, tá criando a página, tá aplicando. Mas não teve resultado em 3, 7 dias, ou até em 1 mês. O que é comum, é normal. Então ele vê o colega dele aplicando ali YouTube. E ele larga justamente o Instagram, onde ele tava trabalhando, e vai fazer YouTube do zero. Começa no YouTube, não faz nada, não tem resultado. E ele vê não sei quem falando que o negócio agora é Facebook Ads. E ele pula Facebook Ads, faz ali uns 3 dias de Facebook Ads, perdeu ali R$200 em anúncio, não vendeu. Pula agora pra Google Ads, porque a ferramenta tava quebrada. E ali vai pulando de galho em galho e nunca tem resultado, porque não tá tendo consistência numa única estratégia. Você tem que ser consistente na sua estratégia de afiliado que você escolheu pra divulgar o produto. Seja ela de estratégias orgânicas ou paga. É a consistência que vai fazer você ter resultado. Para de olhar pra grama do vizinho, pra estratégia do teu amigo, da pessoa na internet. E olha só pra tua estratégia. Aplica só uma estratégia que você sabe que dá resultado, que você vê as pessoas tendo resultado. E seja consistente. A gente não sabe te dizer quanto tempo você pode levar pra ter o teu primeiro resultado no mercado de tal. Porque isso varia de pessoa pra pessoa, de nicho pra nicho, de produto pra produto, várias coisas. Então, aplique só uma estratégia com consistência. Porque através da consistência, os seus resultados vão aparecer. O erro top 2 de muitos afiliados iniciantes, que eu também vejo muita gente fazendo, é querer apenas vender e não ajudar a pessoa que vai comprar. Não ajudar o próximo. É muito comum, né? Os afiliados iniciantes só quererem vender, pegar aquele dinheiro e ir ali. Acabou. Pronto. Ninguém vai comprar de você assim. As pessoas que mais vendem no mercado de tal, que você vê esses faturamentos gigantes. São aquelas pessoas que elas se preocupam com quem vai comprar. Você sabia disso? Ela se preocupa com a pessoa que tá comprando dela ali. Porque ela não quer vender uma única vez. Ela quer vender mais vezes pra essa pessoa. E quando você aí, utiliza uma boa estratégia. Você atende a pessoa. Você busca entender a dor do teu público. Da pessoa que quer comprar o teu produto. E você fala pra ele que o teu produto pode ser a transformação. Que o teu produto pode ajudar ele de verdade. E você consegue ali aplicar gatilhos mentais. Falando de garantia, de benefícios, de bônus. Pô, a pessoa ela compra de você. Porque você tá sendo alguém sincero. Você tá sendo alguém que tá buscando entender e solucionar a dor daquele potencial cliente ali. Diferente daqueles afiliados amadores que chegam. Olha esse produto aqui vai te ensinar a ganhar dinheiro. Clica aqui e compra. Ninguém vai comprar. Entenda a dor do teu público. E busque ajudar o teu público a solucionar esse problema. Mesmo que seja com conteúdo gratuito. Ou até mesmo que seja com conteúdo pago. Que é o teu produto de afiliado. Isso vai fazer um diferencial gigante pra você. O top primeiro erro de afiliado que eu coloquei nesse vídeo. É comprar vários cursos e não aplicar nada. Se você aí é aquela pessoa que já comprou vários cursos no mercado digital. E não teve resultado. Sinto muito te falar isso aqui. Mas a culpa é tua. Mesmo que o produto que você comprou tenha sido ruim. Ou até mesmo seja um produto bom. Ou que você viu pessoas tendo resultado. E você não teve. Talvez porque você só ficou assistindo as aulas do curso e não aplicou nada. Ou talvez você tenha aplicado uma vez ou outra. E não teve consistência na aplicação desse curso. Na estratégia ali. Mas a verdade é que você só vai ter resultado no mercado digital. Quando você aplicar consistentemente uma estratégia. Algo de verdade. Algo que vai mudar o jogo pra você. É muito comum que as pessoas comprem cursos no mercado digital. E fiquem de braços cruzados assim ó. Apenas querendo que as vendas caiam todo dia. Eu vejo muita gente fazendo isso. Eu dou muito conteúdo nesse canal aqui. E a maioria das pessoas elas não assistem. Nem 25% do vídeo já sai. Pensando que eu acho que é eu que vou vender pra elas. E elas vão ficar ganhando dinheiro lá no sofá da casa delas. E não é assim pra ninguém. Então se você já comprou vários cursos aí. Escolhe um desses cursos que você comprou. E comece a estudar e aplicar. Porque através de uma aplicação. E sendo consistente. É praticamente impossível o afiliado não ter resultado. Beleza? E essas pessoas que mais tem resultado no mercado digital. Eu vou abrir o bico e vou falar agora. São aquelas pessoas que elas estudaram um pouco o curso. Mas elas aplicaram até 10 vezes mais o pouco que elas estudaram. E foi isso que deu resultado pra elas. Você pode pesquisar e perguntar pra vários players que temos aqui. E eles vão te falar exatamente isso. Agora é o seguinte. Se você aí quer vender muito como um afiliado digital mesmo. Lembra que no primeiro link da descrição. Eu deixei de presente pra você o meu curso gratuito pra afiliado. Lá eu te ensino muito mais a começar de forma positiva como afiliado. A você construir a tua estrutura gratuita. Construir audiência. Divulgar o teu produto. E vender. Tudo isso sem precisar aparecer se você não quiser. Até mesmo sem precisar investir. E até usando o teu celular. Sabe o que é melhor ainda? Que você pode baixar os materiais que eu disponibilizei lá. Tudo isso de graça. Eu poderia vender mesmo esse conhecimento. Mas eu tô dando de graça pra você. Tá bom? Antes de você ir embora desse vídeo. Rola um pouco a tela aqui. Vai nos comentários e comenta assim. Partiu vender como afiliado. Só vai comentar isso agora. Aqueles afiliados que vão fazer muitas vendas no mercado digital. Aqueles afiliados que não vão mais errar. E vão ter muitos resultados legais. E vão ganhar dinheiro na internet. E aqueles afiliados aí que vão mudar de vida através da internet. Vão mudar a vida da sua família. E também vão ser referência pras próximas pessoas que vão iniciar um projeto aqui no mercado. Olha, se você chegou até aqui. Eu vou ser sincero. Parabéns pra você. Você é diferente da maioria que fugiu no início desse vídeo. E você merece ter teu resultado. Mostra pra todo mundo que esse ano tá garantido. E os teus resultados vão sair. E deixa o teu comentário. Eu vou te esperar no próximo vídeo do canal. Aproveita aí pra se inscrever também. Um abraço forte. E tamo junto. E tchau. 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 E tchau.